E aí pessoal, beleza? Vamos continuar aqui com Resident Evil 4, exatamente onde... exatamente não né, ontem a gente crashou na Ashley né, eu matei o gigante já, então já passei por aqui já, então a gente vai voltar aqui, vamos chegar lá na Ashley de novo, tomara que o jogo não crash, eu rezo pra que o jogo não crash. Vamos snipear o cachorro que tá ali na frente. Vem cachorro. Morreu? Não morreu mano. Vai vir mais um. Mas eu vou meter 12 nesse cachorro que vai vir. Vem cachorro. Ué, não vai vir não? Vai ficar parado ali? Vou dar um tirão de sniper e um de 12. Pula! Pula! Vambora. Vamos lá resgatar nossa querida Ashley. E tomara que o jogo não crash, né? Vamos lá. Vai dar o dinheirinho que fica aqui. Aê, o dinheirinho do pastor, do padre. Vambora. Vamos lá. Tem que mexer nas luzes Tinha quase que eu me esqueci Deixa eu ver aqui o verde como é que tá Será que é isso aqui, mano? Putz, qual que é o azul? Acho que é esse aqui Esse aqui, esse aqui Agora o vermelho Acho que o vermelho é Não É esse aqui Acho que é esse aqui Aê, certinho Vamos lá salvar Salvar a Crashly Ah, no vídeo passado eu mostrei, ó Olha esse vitral que bonito, mano Os caras trabalharam de verdade aqui, galera Olha isso Vamos lá Vamos lá resgatar a Crashly Tomara que o jogo não crash Vamos lá Tomara que não crache, mano Por favor, não crache o jogo Beleza Play Manual 3 O Z faz a Ashley ficar Ou seguir Beleza Beleza, Ashley Beleza, o inimigo ele leva ele embora Ok É, não crachou Legal Dinheirinho Vamos pegar tudo aqui Tomara que não crache lá fora, né Crachar lá fora é sacanagem A gente resgata a Ashley e cracha lá fora Aí é foda Não sei se eu vou com a Sniper Eu vou com a Sniper pra liberar espaço Porque A gente tá meio que Sem espaço aqui Vambora, Ashley Venha, Ashley Venha, Ashley Por favor, você tem que Não vai Não vai Os Estados Unidos Poder 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 E Então, nós tiramos a filha do Presidente, para dar a sua poder, e então... enviará-la. Não! Ileon, acho que eles deram algo na minha cabeça. O que você fez com ela? Nós apenas plantamos com ela um pequeno dono. Oh! Vai ter uma espécie de festa quando ela volta com seu amado amado. Mas antes disso, eu pensei que eu deveria pagar com o Presidente para uma donação. Acredito ou não, é necessário muito dinheiro para manter essa igreja em seguida. A fé e o dinheiro vão não levar você, Saddler. Oh! Eu acredito que eu esqueci de te dizer que nós te damos o mesmo dono. Quando eu estava inconsciente. Oh! Agora eu liam descobrir que eu fui infectado. Agora eu liam descobrir que eu fui infectado. Agora eu liam descobrir que eu fui infectado. Quando as igrejas se desculpem, vocês vão se tornar meus papéis. Involuntariamente, vocês vão fazer o que eu digo. Eu terá controle total sobre suas mentes. Não você acha que isso é um modo revolucionário para promulgar a fé de uma? Parece mais uma invasão alien se você me perguntar. Meu! Você está bem? Leon, o que vai acontecer com nós? Não se preocupe. Quando nós entramos nesse burro, nós podemos sair dela. Resident Evil tem uma tara com pular em janela, né galera? Não sei se vocês concordam comigo. Vamos salvar aqui. Vamos salvar aqui. Vamos lá. Vamos embora. Acho que essa parte aqui eu vou só correr, mano. Não vou perder tempo aqui. Eu vou só correr aqui, mano. Eu meio que consegui matar todo mundo. Não precisei correr. Nesse momento eu estou em busca de dinheiro, mano. Grana, 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 grana. Vamos embora. Não vou nem pegar aquela munição ali. Vamos embora. Eu vou dar uma olhada aqui no espaço da maleta. Eu não vou mais combinar erva não, mano. Hum... Metralhadora tem muito. Estou de metralhadora um pouco, velho. Metralhadora é boa contra muito inimigo. O que você tem aí, maluco? Ah, ele deve ter maleta... Ele deve ter maleta nova. Ah, essa pistola Red 9 é boa, mano. Mas eu não vou comprar não. O que você tem aí? Ah, sério que não tem maleta nova? Mesmo que tivesse maleta nova, eu acho que eu não ia poder comprar. Eu não vou pegar esse... Ah, não vou comprar nada não, mano. Só tem coisa ruim. Porra, o cara só tem coisa ruim pra vender, caralho. Vambora. Tem nenhuma joia pra pegar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu sempre... Ah, tem dinheiro aqui, porra. Ah, aqui tem uma joia. Ah, vamos salvar aqui. No caso de dar merda, aquele é o começo do capítulo. Nossa, vai estar cheio de ganado aqui, mano. Já tô até vendo. Acho que não tem por que perder tempo aqui não, mano. Vamos só embora aqui. Nossa! Assim. A Ashley quase morreu, mano. É porque ele já tá do meu lado pra receber a cura aqui. E foi o objetivo de fazer isso. Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Não, não! Não! Filho da puta. Acho que eu vou só correr agora, mano. Vem, Ashley. Corre, Ashley. Vem, Ashley. Vem, Ashley. Porra, ela não tá vindo. Por que ela ficou ali parada? Vambora. Na minha época, a Ashley vinha atrás. Fala o mesmo. Entra aqui, Ashley. Você é muito chata. Você não segue a gente. Vamos sniper uns caras daqui. Ah, tá. Ah, tá. Esse tá falando sobre o Luis Serra. O cara que a gente encontrou. Para salvar. Esse jogo tem mania de crachar. Oi, irmão. Você vai tomar. Vamos lá. Vamos, Las Plagas. Ficada Nossa, tá cheio ali, hein Pois é, é pra geral Acertei dois Acho que acabou Ah não, tem um pulando ali, ó Nossa senhora Opa, tem um caixote aqui que eu não lembrava Ah 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 Acho que a gente trepe, mano. Acho que a Ashley vai pisar, né? Ela é burra, né? Acho que aqui tá bom. Vambora, Ashley. Ela tá vindo. Pô, cara, eu pensei que ela fosse pisar numa trepe ali, mas ela não pisou em nenhuma. Deixa eu arrumar isso aqui. Bora, vambora, Ashley. Eu abenço ela, Leon. Aê. Acho que a gente já tem um dinheirinho, né? Pra poder fazer alguma coisa. Vamos vender coisas aqui que tenha... Cara, eu preciso montar essa máscara e essa aqui. Não vou vender agora, não. Apesar de eu achar que guardar isso é uma besteira tremenda, mas não tem problema, não. É, não tem nada de útil pra comprar aqui. Então eu só vou só tunar. Metralhadora. Tunar o dano ou a capacidade. Vai pra 1 o dano, não vai? Merda, foi pra 6 o dano. 0,6. Metralhadora não dá dano. Metralhadora não dá dano, agora que eu lembrei. Leon, eu tenho algumas boas notícias. Eu gostaria de não ouvir isso. Bem, eu tenho medo de te dizer, enfim. Nós perdemos contato com o chopper. Alguém deve ter tirado ele, mas nós não podemos determinar quem. Ótimo. Nós estamos preparando outro chopper para você. No entanto, eu quero que você vá para o ponto de extracção. Entendi. Beleza. Derrubaram o nosso helicóptero. Ó a merda. O que nós vamos fazer, Leon? Não sei dizer, mas nós estamos sandwiched, não é? Pronto, em que cabine. Leon! Small world, eh? Bem, eu sei que o presidente equipou a sua filha com balistas, também. Como rúo! E eu não acredito que não tem relevância com a minha figura e a minha standing. Quem você é? Oh, excuse-me, Your Highness. Talvez a senhora pode querer se apresentar a sua filha antes de perguntar alguém sua nome. Ela é a mulher Ashley Graham, a filha da filha? É ela... Bem, você sabe... Não se preocupe, ela é cool. Ah, não se preocupe. Tem um tipo de sintoma evidente antes de se transformar em um deles, de qualquer forma. Olha! Ashley, lá! Ok, é hora de jogar. Oh, man. Oh, meu Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, já entrou? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?